Novena da Anunciação ao Nascimento de Jesus, 9 meses com Maria, dia 27 de julho. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísseis os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Perscrutai-me, Senhor, para conhecer meu coração. Provai-me e conhecei meus pensamentos. Salmo 138, versículo 23 Uma das leituras proclamadas hoje foi esta. Foi dirigida a Jeremias a palavra do Senhor nesses termos. Vai e desce a casa do oleiro e ali te farei ouvir minha palavra. Desci então a casa do oleiro e o encontrei ocupado a trabalhar no torno. Quando o vaso que estava a modelar não lhe saía bem, como costuma acontecer nos trabalhos de cerâmica, punha-se a trabalhar em outro à sua maneira. Foi esta então a linguagem do Senhor. Casa de Israel, não poderei fazer de vós o que faz esse oleiro? Oráculo do Senhor O que é a argila em suas mãos, assim sois vós nas minhas. Casa de Israel Jeremias, capítulo 18, versículos de 1 a 6 Não basta pedir a Deus que faça de nós criaturas novas. É preciso descer até a casa do oleiro. É necessário compromisso, trabalho de nossa parte. Oração da gravidez em Maria Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o ser virginal de Maria e escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena em que eu acompanho diariamente, os nove meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Amém. Amém. Obrigado.